Música Rosana de Fátima Carneiro de 39 anos foi morta no município de Palmas. A família informou que Rosana estava perto de sua residência quando foi assassinada e disse também que já tem um suspeito. Com retinta de crueldade, morto por um ex-namorado dela. Ex-namorado de suspeito que tenha cometido isso contra ela. A polícia já comprovou isso aí, eu tive com a polícia praticamente a tarde inteira, dois investigadores, e provavelmente seja o José que matou ela. O que pode ter levado ele a fazer isso? Ele tinha alguma desavença ou coisa assim? Eles brigaram em uma daceteria lá em Palmas chamada Tirol, então deve ser ciúme. Dessa noite do crime mesmo? Dessa noite do crime. A vítima residia no bairro Ípica, em Palmas. Música 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 Música